Neutralidades ainda, para as próximas semanas, é importante que elas estejam aqui, no meu jogo, para a opção de voto mesmo, mas eu estou muito pensando o que precisa ser feito. Tem as duas pessoas que eu realmente votaria, eu não votaria na Lari agora, porque não vai fazer sentido. Talvez o que você falou ali de um paradão entre ela e Fred faz mais sentido para mim, em questão de resposta de público, do que colocar ela agora, com pessoas que estão aqui dentro da casa, que ela acabou de votar, não faz sentido na minha cabeça. E aí eu fico entre a Amanda e a Bruna, a Aline também, só que... Não, a Aline não vai colocar isso assim. É, não, e aí eu estou muito com a sensação.